Parabéns, você chegou até aqui. Já clicou no primeiro link e está na nossa página e falta pouquinho para a sua inscrição. Eu quero dizer para você que você teve um ato de coragem e eu tenho certeza que o céu também está vendo isso. Você resolveu sair do raso e mergulhar profundo nas coisas que Deus tem para o seu ministério. A música, o departamento de louvor da igreja é algo incrível que transforma a vida e corações e você quer fazer com excelência. Então, conclua a sua inscrição, clica aqui embaixo. Nós vamos mergulhar juntos nesse oceano que é o departamento musical da igreja. Tem muita coisa boa que nós vamos repartir. Termina de fazer a sua inscrição e aproveite.